Música 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 Oi Música Tá comendo outro pão Música 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 O José também tá tomando café da manhã ali Olha quem me ama É Que me ama Oi gente Eu griti Gente eu que espero editar esse vídeo O mais rápido que eu puder Hoje é dia 15 Não, hoje é dia 16 Hoje é dia 16, ó 16 de dezembro 2016 Falta só uma semana pro Natal Então assim, eu queria muito, né? Eu queria muito fazer um especial de Natal Coisa linda Você já falou, princesa? Eu queria muito fazer um especial de Natal Mas com essas duas crianças lindas aqui Eu não tenho muito tempo, então me perdoe, tá? Vou dar mais bolachinha pra ele Pra ele ficar quietinho Agora eles estão comendo biscoito de polvilho Então hoje aqui a gente vai fazer um bolo de cenoura, tá? Um bolo tudo de liquidificador Só que eu coloco uns vegetais, tá? É um bolo de cenoura Aqui eu coloco alguns vegetais que o Ricardo Não gosta de comer, tá? Então vamos aos ingredientes, ó Aqui tem uma cenoura Ah, tô atendendo o pedido da Marisa Carvalhos Que ela pediu pra mim Fazer quando desce pra fazer o bolo de cenoura Então hoje eu vou fazer o bolo de cenoura E resolvi filmar pra vocês Não vai estar muito elaborado Mas tô fazendo o que eu posso, tá, gente? Um beijo, Marisa Aqui tem uma cenoura bem grandona Ela é bem grande mesmo Olha, eu só nem consigo pegar ela Que ela é tão grande que ela é Então assim, ela é equivalente A duas cenouras médias Descasca ela Que a minha ainda falta descascar Aqui tem metade de uma folha de couve, tá? Metade de uma folha de couve Com os calhinhos tudo também, tá? E um brócolis só Eu coloco hoje Hoje eu vou colocar só um pedaço de brócolis Aqui eu não vou colocar muito Vou colocar só esse pedaço aqui Porque às vezes se você colocar muito Eles podem ficar verdes Então eu coloco só esse tanto aqui Pra não mudar a cor do bolo Uma chica Falta dois dedos pra encher de óleo, tá? Ela dá 180 gramas de óleo, tá? Uma xícara e meia, né? De açúcar, tá? Uma xícara e meia de açúcar E uma xícara e meia de farinha de trigo, tá bom? Só isso, nossos ingredientes E aqui eu vou colocar baking gupalda, tá? É pó royal Só acrescentar todos esses ingredientes no liquidificador E bater Eu vou descascar minha cenoura Que eu ainda não descasquei ela Gente, gente, volta a fita O mais importante do nosso bolo Eu esqueci Vamos colocar três ovos, tá? Três ovos grandes, assim L, né? É um ovo... Aqui no Japão é L No Brasil não sei como é que fala Então três ovos também Então assim A gente vai quebrar o ovo aqui dentro Ó, meu forno já tá quente Quebra um Vamos acrescentar tudo aqui, tá? Quebrar os ovos aqui dentro Os três ovos, tá? Os ovos aí no Brasil Vocês podem quebrar separado Porque é um pouco perigoso, né? Porque no Brasil Por isso que eu ouvi falar Que os ovos às vezes saem com bichinho, né? Mas no Japão 100% são tudo bem Então eu vou colocar, ó Esse Os ovos, a cenoura Um pouco do couve, né? Acrescentar tudo o óleo Aí eu vou colocar, ó Farinha de trigo Vou colocar primeiro a metade da farinha de trigo, né? A metade da xícara Agora, gente Como o meu liquidificador Ele é pequeno Ele não é grande É do mini liquidificador Eu vou colocar pra bater aqui Tá? Gente, eu vou acrescentar Mais ou menos, ó Uma colher Um pouquinho, ó De Pô Royal, tá? Agora você bate mais um pouquinho também Eu passei Óleo mesmo Não tem com margarina Eu gosto de montar com óleo E colocar o açúcar cristal Assim, ó Super cheio, ó E ele não tem potência Esse liquidificador meu Não tem potência Eu quero um novo, amor Esse aqui me dá muito trabalho Eu tive que despejar em três chifras, ó Dá mais trabalho do que fazer na mão Pra quem tem um liquidificador Que tem potência É bem melhor É bem prático Você fazer no liquidificador Mas pra quem tem um liquidificador Igual o meu Que não tem potência Não é muito bom não Porque, olha Ele é muito Fraquinho Ele liga Aí ele desliga sozinho Porque ele não tem potência Ele não aguenta Ele é bem fraquinho Tá, amor? Fica a dica Um presente de Natal Pode ser um Um liquidificador novo Porque esse aqui, ó Me faz sofrer Tá mexendo, ó Só sobe até aqui Aí ele para Ele não vai entrar em cima Ele não ficou verde, tá vendo? E olha que a saba fica mais pra amarela Mais cor de cenoura E o Ricardo e a Sarah vai comer O Ricardo come E não acha que tá com gosto de brócolis, sabe? Porque ele não come brócolis de jeito nenhum Aí tá bom Agora vou colocar aqui, ó Aí só vou colocar na forma Ele não fica com gosto de brócolis E muito menos de couve, tá? Pronto Agora a gente vai levar ao forno, tá? Forno 40 minutos, tá? No forno pré-aquecido Ok? 180 graus Então tá Vou colocar certinho aqui, tá? 180 graus No forno pré-aquecido 40 minutos, ok? Aqui tá o nosso bolo, gente Coloca, ó Sai limpinha Porque ele tá assadinho, né? Tá cheiroso Vou tentar desenformar aqui, ó Ó Olha como ele tá macio e bonito Ele não tá com... Não tá verde, tá vendo? Porque ele não tá com gosto de cenoura De couve também E ele chegou bem fofo Ele vai experimentar, né, amor? Tem gosto de couve? Bem pouquinho O Ricardo, assim, não vai perceber, né? Não vai perceber, não Nem o brócolis Que ele não gosta, né? Foi a receitinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado E se você colocar muito brócolis Ou muito couve Vai ficar verde Então eu recomendo colocar aqui Tanto que eu coloquei Pra não ficar com gosto muito forte Então o vídeo de hoje foi esse Espero você aqui no próximo vídeo Obrigada por assistir Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho